Boa tarde rapaziada, hoje é boa tarde, saindo tarde para ir para o rio hein, meio dia, já vou rodar 150 quilômetros, hoje eu vou pescar meia horinha, e hoje eu vou pescar com cara fera hein, você é louco, meu melhor companheiro de pesca, de todos os tempos hein, meu melhor companheiro de pesca de todos os tempos, hoje eu vou pescar comigo mesmo, eu, eu e eu mesmo, os parceiros não gostam mais de pescar, eu tenho que vir só, mas hoje o dia está bom, está bonito, está paradinho, quente para cacete, espero que tenha peixe, estou indo agora ali no rancho pegar o barco, o carro já está abastecido, o motor também, e esse ano está difícil sair vídeo hein, rapaz, está acontecendo de tudo, minha câmera quebrou, mandei consertar, até agora não ficou pronto, já comprei outra, no comecinho do ano foi porque eu peguei Covid, essa temporada está difícil, e o TNT aqui na nossa região está muito baixo, não dá pesca, agora está muito verde, então quem quiser pescar tem que ir para longe, Rio Paraná, Rio Grande, que aqui perto não dá não, impescável, não dá, o rio está bem baixo mesmo, está igual 2014, o pier do rancho está fora d'água, porque aqui não dá para ver, mas está bem feio, mas olha como o dia está bonito. Pessoal, passando um trecho interessante aqui, que liga o Rio Tietê, ao Rio São dos José dos Dourados, que é o canal artificial de Pereira Barriga, que a gente está passando por ele agora, dá uma olhadinha aí. Esse canal é o que liga né, que é pra passar o Rio Tietê, ao São José dos Dourados, tem esse canal artificial, que liga os dois rios, beleza? Mais uma curiosidade interessante aí pra vocês. E vamos, estamos chegando. O destino agora é a cidade de Ilha Solteira, falta acho que 30km. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, rapaziada, deu ruim a pescaria, hein? O carro quebrou, estourou a mangueira de combustível. Fui dar ré para desembarcar ali, rio está abaixo, acabou pegando nessa raiz aqui, ó. Fui aqui, ó, estourou a pecinha, a mangueira. Vamos ver se dá para filmar ela aqui. Um engatezinho. Essa peça aqui, ó. Vamos ver se dá para ver. Aqui, ó. Eu tentei consertar, mas não teve jeito. Bora esperar o guincho. Esperar o guincho. E a pescaria molhou. Vamos ver se eu pego um hotelzinho na cidade e aproveito para pescar amanhã. Olha, o rio está bonito, está paradinho. Mas quebrou, acontece. Estou tudo sujo, estou parado aí das duas da tarde. Agora já são dez para cinco. Ninguém está vindo. Vai tentar fazer uma adaptação ali, que eles não têm peça aqui. Vai fazer o quê? Eu não tenho o que fazer. Quebrou, quebrou. Agora é esperar. A sorte que eu encontrei um rapaz aqui, rapaz do rancho. Aí ele veio, veio pegar o barco aqui, aproveitou e levou o meu. Tá no rancho dele. Agora que o carro ficar pronto, eu volto aqui e pego o barco. Tá desengatado já. Paijado, o guincho chegou. Pegar peixe eu não peguei não, mas a raiz está aqui, ó. Quebrou. Agora dá para ver certinho. Aqui, ó, a pecinha aqui, ó. Nogueira de combustível, ó. Tentei remendar, mas não deu certo não. Agora é guincho. Bom, rapaziada. O carro está arrumado. Rapaz fez aquele famoso cambiar. Essa peça não tem aqui. Ele fez uma emenda hidráulica ali. Ficou bom. Agora eu só não sei se eu fico por aqui. Pego um hotelzinho e pesco banho se for embora. Vou falar a verdade, estou bem cansado, hein. Cansado mentalmente. Tarde toda parada. Vou lá pescar o barco agora. Rapaz guardou para mim no rancho dele lá. Até lá eu decido se eu vou ficar por aqui e pescar amanhã ou se eu vou embora. Na maré de azar, o certo era ir embora, né. Mas a teimosia de querer pescar é maior. É, rapaziada. Esse vídeo merece muita curtida, muito compartilhamento. Falar para você, hein. Está sendo difícil fazer um vídeozinho bom. Essa temporada já aconteceu de tudo. Já quebrei câmera. Já peguei corona. Ih, já quebrei carro. Já quebrei de novo. Rapaz do céu, está difícil. Mas não pode parar. Não é essa. É... É... E aí, rapaziada, agora acho que vai, hein? Dessa vez vai. E aí, rapaziada? Acho que já dá pra dar uma caída aqui, não dá não? Na volta, na volta. Pauleirinha fraca aí, ó, de peixe. Devagarzinho aqui na galinha, porque não conheço, nunca naveguei aqui, ainda mais com o Rio Basta. Devagarzinho. Hoje vai dar bom, se Deus quiser. Vai. E aí, rapaziada, não conheço, nunca naveguei aqui, ainda mais com o Rio Basta. E aí, rapaziada, não conheço, nunca naveguei aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então eu não sei se eles estão com maldade com a gente, mas sempre tá passando muito perto. Eu vou lá buscar os meninos, peguei uma tilapa aqui, a tilapa é boa. Vi mais umas duas ou três, mas a água tava um pouco suja. E eu não consegui atirar, até dava pra atirar, mas eu não gosto de atirar em vista. Então tá aqui ó, a tilapa é boa, olha o tamanho da lixa. Ai, tá pesada. E uma raia botou pra correr. A gente tá no Rio Paraná. A raia botou pra correr, tava fazendo a esfera. Até vi o olhinho da tilapa longe, mas a raia veio bem na minha direção. Não me deu pra pegar nela sem querer, ela dava uma ferruada. Acabei batendo a mão, subiu um pouquinho, a tilapa estourou. Vamos buscar os meninos lá e continuar a pescaria. Tá bom, hein? Agora é 11 horas e o dia promete. Vamos lá lá. E aí? Sabe aí que mais tira. Hã? É, viu bastante? Viu a raia? A raia me deu carreirão bicho. Levei o susto, irmão. Rapaziada, dando uma pausa na pescaria. Mostrar o equipamento que eu tô usando hoje. Tô com o equipamento 70, de madeira artesanal. Pra quem não sabe, eu sou fabricante de arbalete, tá? Esse aqui é o modelo mais recente, que eu desenvolvi, tá? Eu tenho esse detalhe chanfrado longitudinal. Dual 16 milímetros, 76.5. Equipamento bem equilibrado, tamanho 70. Braco, a gente tá aqui hoje, tem um tamanho ideal. No raso tá um pouquinho mais limpo, aqui no fundo tá um pouquinho mais sujo. Então eu consigo pescar com ele tranquilo. Tanto na água mais limpa, quanto na água mais suja, tá? Então é isso aí. Quem quiser adquirir um equipamento como esse, é só entrar em contato comigo. Telefone é o 18997-1201. É o WhatsApp também. Então quem quiser encomendar um equipamento igual ao que eu uso, é só entrar em contato com a gente. Tem outros modelos também, a gente faz sobre encomenda. Então se você gosta de um equipamento bem mais equilibrado, bem mais preciso, que nem esse de madeira, é só entrar em contato com a gente. Beleza? Vocês vão ver aí no vídeo que o desempenho do menino é sensacional. Igual esse aqui não tem. Tamo junto, rapaziada. Vamos continuar a pescaria. Um abraço. Priscil, gatinho! Ô gatinho, sobe gatinho pra gente te ver! Ah, você vai fazer charminha agora? Sobe aí! Benzinho! Oi! Ele subiu! Que aí, bebê? E aí? E aí, coração! Eu até vi fechar na tira não. Eu vi pequeno, uma com um monte lá, porque com o Narezinho eu vi bastante. É, com o Narezinho, eu vi um tiro. Mas o bicho feliz, já que eu azei com ele é bastante. E um piado pra Lordeus, grande. É? Pra Lordeus. Você não gosta? Não é? Você não gosta? Não gosto, mas não pode, velho. Rapaziada, aqui da hora. Vou entrar um parquinho aberto. Se liga, na parada. Bom dia. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.